Vamos lá Nicole, essa daqui é a handbike, então esse é o nosso simulador da corrida de 100 metros. Vamos lá, bora? Pra frente, pra frente, assim, isso! Não pode desencostar as costas, vamos lá, força, força, tá acabando, bora! Difícil, né? Muito difícil. Foi, acabou. Muita força no braço, né gente? Você nem imagina que precisa de tanta força assim. Não imaginava, não é? Vamos lá Nicole, agora a gente vai jogar um futebol de cinco. Como é que funciona? Você vai colocar a venda e sem ter a visão, somente com a audição, você vai ouvir o barulhinho da bola e vai tentar fazer o gol. Tenta só ouvir, ó, escuta a bolinha. Vamos lá? Bora! Gol! Boa! Agora a gente vai jogar o basquete, você tem duas chances pra tentar acertar ali na cesta, beleza? Não pode sair da cadeira, tá bom? Boa! Vamos lá, mais uma chance. Mais uma! E aí, achou difícil? Muito difícil, perde totalmente a imobilidade do corpo, fica bem mais difícil na cadeira de rodas. Combrica, né? Bem... E aí, olá! E aí, uou! E aí